E continuando as avaliações, trago hoje para vocês ele, o novo Toyota Corolla na versão GR Sport que é a versão esportivada e mais moderna do sedã e que agora vem com motor 2.0 com pequenas alterações na linha 2024, ganhou alguns equipamentos e eu quero te mostrar tudo isso na prática quer saber tudo sobre ele? Fica aqui até o final do vídeo O Corolla Sedan chega na linha 2024 com algumas diferenças em relação ao que a gente já tinha e também com novas versões como esse aqui, o GR Sport, com motor 2.0 e um visual um pouquinho mais apimentado ali Não confunda esse carro aqui com um GR Corolla, ele é um hatch que é importado do Japão Ele de fato é um carro esportivo, enquanto esse aqui não tem nada de esportividade a não ser alguns emblemas e alguns estilos diferentes em relação ao Corolla mais tradicional Aqui na dianteira a gente tem faróis full LED com DRL seta em LED e um novo desenho de para-choques com uns detalhes bem mais agressivos e que deixam ele com uma aparência bem mais esportiva e bonita pelo menos na minha opinião, essa cor preta ele fica bem invocadão também Branco também fica bem bonito porque eu gosto dos detalhes da nova roda que eu já vou falar melhor para vocês Aqui, essa grade toda em Black Piano Lembrando que a gente não tem sensor de estacionamento aqui na dianteira e também não tem nenhum tipo de câmera ou assistência como tem por exemplo na Hilux ou na SW4 que tem a câmera dianteira Falando aqui em dianteira a gente tem o sistema de ACC e também tem o Toyota Safety Sense A gente tem a frenagem autônoma, assistência de permanência em faixa, todos os tipos de assistências do ADAS a gente tem nesse carro aqui E o piloto automático adaptativo como eu acabei de falar que é bem importante para você que pega bastante estrada Esse carro é uma delícia para pegar estrada Enfim, a gente tem aqui embaixo também o farol de neblina Bem bonito né, gostei bastante do design que deixou o carro com um ar um pouquinho mais esportivo do que a gente está acostumado Aqui na lateral a gente tem a inscrição GR Para quem não sabe, GR significa gaso racing e a divisão esportiva da Toyota E aqui dá uma graça a mais no carro né Aqui a gente tem essas rodas bem bonitas com perfil um pouquinho mais baixo Rodas novas também na linha 2024 Que elas são diamantadas E no caso da GR Sport aqui tem um desenho um pouco mais escuro Não desenho não, uma cor um pouco mais escura Em boa parte Pneu 21550 Aro 17 Pneus Dunlop Bem bonita essa roda né Gostei bastante, acho que combinou bastante com a proposta do carro Bem legal A gente também tem repetidor de set O repetidor junto do retrovisor Quer dizer, o repetidor junto do retrovisor é claro que é junto Mas o retrovisor ele rebate quando você tranca o carro Imagina se o retrovisor rebatesse O repetidor não Enfim, ficou confuso o que eu falei, mas vocês entenderam E o carro quando você tranca Ele, bom, agora ele na verdade vai ficar pitando Porque o carro está acionado no modo acessório Mas enfim, o vidro não sobe automaticamente Você tem que manter pressionado E aí sim ele faz o levantamento dos vidros E lembrando que o levantamento é feito se você mantiver pressionado até o final Porque se você soltar na metade ele não continua o resto automaticamente Pois é A gente também tem aqui o sensor de ponto cego Que ajuda bastante Tem teto solar É uma das novidades Inclusive agora da linha GR Na versão 2024 Que ele vem de série Antes era um opcional Então é um teto solar pequeno Bem tradicional inclusive dos sedãs Tem um teto solar menor naquela coisa panorâmica Mas a gente tem Já é um ponto bem positivo E é bem mais legal do que se não tivesse absolutamente nada Enfim, de resto vocês já conhecem Provavelmente muito bem o Corolla É um carro que já está no mercado há algum tempo Então é chovendo molhado Fica mostrando pequeníssimos detalhes Mas o que eu tenho que mostrar para vocês E é uma das coisas que mudou aqui É sua motorização Que agora teve um pequeno downgrade A gente perdeu dois cavalinhos em relação Que a gente tinha O torque se manteve mais ou menos ali A gente tem agora 185 cavalos no etanol 21,4 kg de torque Fazendo com que esse sedã aqui vá dizer assim Em 9,2 segundos É uma marca do esportivo? Não é Geli por exemplo Não é muito mais Mas 9,2 segundos Está bem ok Está bem legal aí Considerando que não é um carro tão leve assim E ele é aspirado Tem injeção tanto direta quanto indireta Bem diferente Aqui a gente tem manta acústica E é só na varetinha como vocês estão vendo Em relação a desempenho Vou falar melhor lá para o final do vídeo Quando a gente tiver as primeiras impressões E coisas do tipo Mas já adianto que é um carro bem bacana Que também tem um consumo legal Consegui fazer na cidade Em trechos fluidos Mais de 10 km por litro no etanol Em trechos um pouco mais pesados É claro que ele diminui Mas você consegue fazer De acordo com o inmetro 8,6 na cidade Na estrada a gente consegue passar dos 12 Então é um carro econômico Lembrando que são 50 litros Então você consegue rodar para lá dos 500 km Tranquilamente com um tanque abastecido Na gasolina ele fica mais eficiente ainda Então é um carro que por mais que ainda seja 2.0 E seja aspirado É um carro muito eficiente Tanto que aqui na etiqueta de emissões Ele tem a nota A Na categoria A em emissões E B em geral Ou seja Realmente muito bom Lembrando que etanol na cidade Divulgada é 8.6 Na estrada 10.7 Gasolina na cidade 12.3 E na estrada 14.9 Mas dá para fazer mais Tranquilamente em ambos os combustíveis Enfim Agora bora lá para a traseira Para mostrar alguns detalhezinhos Que mudam Que também deixam o visual do carro Mais interessante Vem comigo E já aqui na traseira do Corolla GR A gente tem também alguns detalhes Aqui embaixo Por exemplo Esse difusor de ar aqui Esses detalhes Na parte de baixo do para-choques Esses apliques que deixam ele Com a cara mais invocada Aqui também a inscrição GR Sport E a mesma lanterna Que a gente já conhece Acho que seria legal talvez Se ela tivesse sido escurecida Ou fosse um tom Diferente de cor Mas bem bonita da mesma forma Lembrando que aqui atrás também Tudo em LED Quanto luz de posição Luz de freio Luz de ré Seta Tudo em LED Aqui no logo da Toyota E tem um cromadinho aqui Que liga o desenho da lanterna Gosto bastante deste detalhe Para você abrir A tampa do porta-malas Não é aqui no meio Que fica a luz da placa Ela é aqui na lateral Para quem não conhece Talvez seja um pouco estranho Mas depois você acostuma rapidinho Dá para abrir também pela chave Inclusive ele abre bastante Até Está vendo É como se fosse um porta-malas elétrico Não é Longe disso Mas ele já dá uma boa abrida E ele também tem aqui Essa espécie de aerofólio Esse dispositivo aerodinâmico Vamos dizer assim Enfim O espaço aqui também é bem legal São 475 litros de capacidade Vale lembrar que a gente também tem aqui Um pneu Que não é daquele tipo temporário Não é o mesmo pneu lá de fora Mas é um pneu mesmo assim É um pneu tradicional Um Bridgestone Ecopia Legal Tem aqui o macaco Todo bem organizadinho Não fica fazendo barulho A tampa aqui também Tem uma rigidez boa Passa uma boa impressão E bom A gente sabe que o Toyota Quer dizer A Toyota E principalmente a Corolla Tem uma forma muito boa E eles não iam estragar isso aqui Num novo modelo Numa nova versão do carro Enfim Aqui tudo com carpete Plástico aqui A gente Tem iluminação Ela é halógena Mas não tem ganchinho Nem nada Para você colocar Sacolinha de compra Coisa do tipo Então se você Está levando pouca coisa É um pouco Incômodo em alguns momentos Você colocar elas soltas aqui Então é melhor colocar No banco de trás Ao invés de colocar aqui No porta-malas Porque elas ficam Correndo e dançando por aí Então tem essa Um pouquinho dessa falta De comodidade Mas Isso faz parte do sedã Na verdade A maioria dos modelos São dessa forma Aqui também o acabamento É muito bom Tudo no carpete Tem O pescoço aqui De ganso Essa alça aqui Que entra E pega ali Por exemplo Vai pegar na minha mochila Mas cara Tradicional Do sedã Tem os que não tem? Sim, de fato tem Mas são modelos de luxo Modelos bem Mais sofisticados E mais caros Aqui a gente tem O tradicional O que é uma mancada É que a gente tem Câmera de ré Porém A gente não tem Sensor de estacionamento Mesmo nessa versão aqui Que custa 181 mil reais A gente não tem Sensor de estacionamento Nem na frente Nem atrás Não tem na frente É ruim Mas ok Agora não tem atrás De sacanagem Bom Mas faz parte Pelo menos tem a câmera de ré Imagina se não tivesse nada Aí seria horrível Bom Vamos aqui pra dentro Pra gente conhecer um pouquinho mais Dos detalhes do Corolla GR Sport E já aqui por dentro Do Toyota Corolla A gente tem um espaço Bem bacana Olha só Estou sentado aqui Atrás do banco do motorista Lembrando que ele está na posição Correta Pra eu guiar E eu tenho 1,78m De altura E olha só como eu fico aqui Tem bastante espaço Aqui na minha perna E ele também tem Essa forma aqui do banco Que ajuda bastante Quem tem a perna maior Ou talvez não coubesse aqui atrás Ficasse com a perna mais confortável A pena que a gente tem Aqui aquele corte de custo Um pouco desnecessário Que é O bolsão de revistas Que tem só De um lado Pois é Está chegando isso Até mesmo nos carros Mais caros Que vai ser dos carros De entrada daqui a alguns anos A gente tem saída de ar-condicionado Aqui Também tem Saída USB Com essa tampinha aqui Embaixo Engraçado que aqui é USB-C Enquanto lá na frente USB Dos mais antigos USB-A Mas aqui embaixo Do porta Do porta trecos A gente tem USB-C Vou mostrar melhor já Daqui a pouquinho Ao contrário do Corolla Cross A gente não tem aqui Que ele porta copos Nessa região Fica aqui embaixo Normal E a gente tem aqui Essa região toda aqui Nesse Plástico preto Que poderia ser um Black Piano Ficaria legal Mas Ainda assim Tudo muito bem acabado Aqui ó Tem Nada de parafuso aparecendo Uma saneta prateada Tudo aqui em couro De excelente qualidade Com essas costuras Vermelhas Aqui também ó Tudo macio Acabamento de Toyota É realmente Show de bola Cara É muito bom mesmo Tudo aqui Tudo A porta quase toda É macia A gente tem até mesmo aqui ó Essa peça plástica Para esconder a cor do carro Isso é um capricho Tremendo Realmente A Toyota manda muito bem Em relação a Acabamento em materiais Utilizados Aqui a gente tem o banco Em couro Em couro E também Com essa espécie De suede Quer dar a impressão De um Alcântara Mas claro que isso não é E aqui Ele tem esses Perfurados Com vermelhinho Aqui dentro Me lembra bastante O GLI O Jetta Mas eu acho Esse banco aqui Bem legal É muito confortável Também Tem o Zofix Também tem claro 103 pontos E também Apoio de cabeça Para todos Só que só do meio Ela é Móvel Aqui ela é fixa Aqui a gente tem Esse apoio de braço Que padrão de Toyota Ele sempre fica Solto Ele não tem aquela Trava aqui Mas ele é bem Macio Muito bem acabado E tem dois Porta copos aqui O teto Ele é um pouco baixo Vejo que quando Eu por exemplo Vou um pouco mais Para frente Para mostrar para vocês Minha cabeça Pega aqui no teto Mas eu sentado Aqui normalmente Ela não pega Só que Vocês estão vendo aqui Que Não falta muito Também para pegar Mas eu fico Bem confortável Se eu der Uma leve Abaixada aqui Eu fico mais confortável Em relação a isso Tem 1,78m Então Pessoas mais altas Do que eu Provavelmente Vou ficar com a cabecinha Encostada aqui no teto E aqui o teto Ele é um pouquinho mais baixo Vocês estão vendo Que ele tem uma ondulação Por conta do teto solar Enfim Aqui a gente tem Iluminação Que não é em LED É elógena Tem PQP Para todo mundo Legal né E os tapetes Que também são Diferenciados Aqui bem bonitos Em carpete Um carpete bem macio Com as costuras vermelhas Aqui também Lá na frente Tem até o detalhe Bordado GR Bacana né Enfim Aqui também As costuras são vermelhas É Bem bonito Vamos lá para frente Para eu te mostrar Para eu te mostrar Um pouquinho mais Do que mudou Afinal Agora a gente teve Uma mudança muito importante Na linha 2024 Por incrível que pareça O Corolla Cross Ganhou Algumas coisinhas a mais Do que esse aqui Sendo que esse aqui Sempre teve coisas a mais Do que o Corolla Cross É um ganha e perde né Mas enfim Continuando falando De acabamento aqui Muito bom né Então costuras de verdade Aqui isso realmente costura Não é fake Aqui também tudo costurado Uma excelente quantidade de couro Um black piano Um detalhe cinza escurecido aqui Aqui é plástico Essa é a única parte em plástico Um pequeno corte de custos Porque aqui O resto todo É macio ao toque Ao contrário do Corolla Cross Que aqui em cima é plástico Plástico duro Aqui não É bem macio Vocês conseguem ver Tudo aqui é macio Até aqui ó Cara isso aqui é muito macio Não estou nem fazendo força Realmente muito bom Muito bem acabado O volante Ele é revestido em couro Mas é um couro De menor qualidade agora Ele tinha um couro Um pouquinho mais refinado Menos poroso Mais liso De toque mais suave Agora ele tem esse couro Que é Tá vendo? Vocês estão vendo bem de perto Ele é um pouquinho de Qualidade inferior Mas não é ruim É um couro bem bom Inclusive a Volvo Usa no XC90 Ultimate Dark Um tecido que é Basicamente igual a esse aqui Então Não é uma coisa ruim Claro Aqui a gente tem Ajuste de altura do farol Aqui o botão Para você ligar O farol alto Automático Ele tem essa opção E aqui para você mexer No odômetro E no trip Coisa Pouco antiga Que a Toyota ainda usa Mas funciona A Nissan também usa sim Uma coisa mais Tradicional Aqui a gente tem Para abrir O porta-malas E também O bocal de combustível Tem um espaço aqui Que na verdade É um porta-garrafas Ou copo Só que eu estou usando Para colocar aqui Estúdio do óculos só Enfim Tem mais um bom espacinho Aqui para você colocar Algumas coisinhas Tem umas notinhas De pedágio Coisas do tipo Aqui tem o ajuste Do retrovisor Que é eletrônico É automático É claro E também tem aqui Para você selecionar Se você quer que ele rebata Ou não Também tem aqui Os quatro vidros Um toque Todos iluminados Isso antigamente Não era assim Trava-destrava Detrava do vidro traseiro É Vamos Ligar aqui o carro Na verdade Vamos ligar ele Vocês estão vendo aqui Que o botão Ele é Diferente Tem o logo GR Deixar aqui a janela Ligar um pouquinho Do ar-condicionado Que aí já vai Uma crítica minha também O ar-condicionado Ele é digital Mas ele é de uma zona só Pelo preço Pela proposta do carro Eu esperava Que ele fosse Pelo menos Dual Zone Deixaria de comprar o carro Por causa disso? Não Mas é um pouco mancada Enfim aqui O volante Ele ajusta Tanto em altura Quanto em profundidade A gente tem Aqui o farol automático E aqui As funções Do limpador de para-brisa As costuras aqui No volante Também são Vermelhas Essa parte aqui Nesse plástico Um pouco mais simples Acho que seria bonito Se fosse um black piano Uma coisa mais chamativa Aqui também É um plástico Fosco Simples Com um pequeno detalhe Aqui desse Prateado não É um cinza escurecido Enfim Acho bonito Mas eu acho que Talvez algum detalhe a mais Ficaria bonito Também Aqui tem os ajustes Do volume Aqui para você Passar a música Escolher o modo Você quer no bluetooth Carplay Projeção no caso Ou rádio AM FM Coisa do tipo Aqui toda a parte De piloto automático E também piloto automático Adaptativo Aqui para você ligar E desligar As assistências doadas E aqui para você mexer Ali no cluster Cluster que Olha só Agora ele é 100% digital Olha só que bonitão E ele é 100% digital E bem alterável Então eu consigo Alterar Algumas configurações Aqui Vocês estão vendo Se eu mantiver pressionado Ok Eu escolho Com várias configurações Aqui Então brilho do painel Coisa do tipo A parte de hadas Aqui também E aqui configurações Tem o manter pressionado Também Então tem tipo de medidor Tem estilo Eu consigo deixar no casual Inteligente Olha só Cara Isso aqui é uma evolução Absurda Robusto Olha o esportivo Ficou bonito Casual é legal também Eu vou colocar Por enquanto E deixar no inteligente Achei legal Inteligente E aí Você tem aqui A função eco Economia de combustível Da viagem Você pode escolher O total Também Então Distância Velocidade média Coisa do tipo Assim Bacana Né Enfim Tem várias coisas Que a gente pode Alterar aqui Aqui ó Como vocês estão vendo Como vocês estão vendo Pode deixar assim Só um Medidor no meio E a gente pode também Deixar só a velocidade Cara Ficou bem legal Bem legal mesmo Tem que dar os parabéns Aqui pra Toyota Conseguiu fazer Um dos melhores Sistemas aqui De cluster Cara Ficou bem legal A gente consegue configurar Várias coisas aqui Né Então No começo é um pouco Difícil de entender Mas Depois você pega o jeito Fica bem tranquilo Viu Bem tranquilo mesmo Então Você escolhe pra qual lado Aqui O que você vai querer ver Indicador eco Bússola Reprodutora E vocês estão vendo aqui Né Bem legal E aqui embaixo A gente altera Rodômetro triplo Vocês estão vendo Bem aqui ó Tá vendo A B Total Enfim Bacana né Agora A multimídia também Ela é diferente Ela é nova A gente já conhece Ela no Corolla Cross Na verdade Mas Agora chega aqui no Corolla Também Então a gente tem Algumas configurações Aqui Alguns Itens aqui Do veículo Também Como por exemplo Consumo Média Coisa do tipo A gente consegue aqui Resetar Histórico de combustível Coisa do tipo E Enfim Tem aqui também A parte de projeção É sem fio Android Auto É do CarPlay Você pode conectar Seu telefone E também O Bluetooth Bacana né Uma tela boa Grande Para alguns momentos Eu talvez preferia A que tinha anteriormente Mas Eu não acho Essa multimídia ruim Alguns colegas Não curtiram muito Eu sinceramente Não vi problema Nela Comigo funcionou muito bem O Bluetooth Conecta rápida Também A projeção Conecta rápida Aqui Tem o escalerto Olha o barulhinho Que faz Bem sutil Agora a gente tem Carregador por indução Também Aqui a saída USB Como eu falei Para vocês Que ela é do tipo Mais Antiguinho Eita que esse Adaptador Está firme Enfim E aí eu utilizo Esse adaptador Aqui Para poder tornar USB-C Por mais que Tenha um USB-C Aqui tá Cheio de coisa Aqui para vocês Verem que Cabe bastante coisa Então ó Tem bastante balinha Aqui Quase que Uma fábrica de mentos E aqui vocês estão vendo Que também cabe mais coisa Ainda por exemplo E aqui tem uma tomada 12V E um USB-C Ele tem também Esse revestimento Muito bom aqui Costurado em vermelho Só que ele não vai Para frente e para trás Ele fica fixo Dá para você apoiar O braço aqui Com tranquilidade Tem dois porta-garrafas Você vê que um é mais alto Do que o outro Não sei se dá para ver bem Daí Mas um é mais alto Do que o outro Freio de estacionamento É desse aqui Não é eletrônico E é isso que o Corolla Cross Ganhou a mais do que esse Porque o Corolla Cross Agora tem o eletrônico Tem auto-hold E eu acho que auto-hold É o que falta nesse carro aqui Seria legal se tivesse Seria legal também Se o comando aqui fosse Digital né Fosse eletrônico Não na mão Mas eu não me incomodo muito Sinceramente É mais pelo auto-hold Que eu gostaria Aqui tem o botão esporte Botão para você desligar O controle de tração e estabilidade Aqui ó Bastante black piano Bem bonito né Um cinza escurecido Aqui em outras versões Sem outra cor Aqui a plaquetinha Com a numeração Dessa unidade aqui GR né Traz uma exclusividade a mais Para o modelo Que fica bem interessante E os bancos Que são bem bonitos Aqui tem a inscrição GR Aqui em cima Tá vendo esse Esse tecido aqui É realmente muito bom É muito confortável tá Ele não é nem só bonito Ele é bem confortável Uma pena também É que os bancos São todos manuais Não tem ajustes Elétricos Seria bem interessante Se tivesse Pelo menos pro motorista Mas enfim Bancos bem confortáveis Aqui em cima Tem o teto solar Tá aberto aqui inclusive Deixa eu daria Pra vocês verem Por fora como ficava Fica bem bonito Deixa aqui aberto já Pra você abrir Basta dar um toque aqui Ele abre bem até Tem essa redinha aqui Né Enfim E aqui iluminação Individual Que não é LED Também Inclusive a gente tem Iluminação Aqui pro espelhinho Que também não é LED Inclusive ele é Aqui na lateral Ele não fica no meio Mas a gente tem pelo menos Tem airbags aqui de cortina Tem airbag lateral Duplo frontal É um carro bem seguro Além lógico também Do sistema ADAS Que te ajuda ali A frenar A frear Em frenagens Que talvez o carro Entenda que você Não esteja muito atento Aqui ele desce suavemente Tem um espaço Muito bom também E Olha só Não é iluminado Pois é Pois é Como diria No Chaves Pois é Pois é Pois é Quem que fala isso Meu mexiquinha né Eu acho que é Enfim Agora é hora de levar vocês Pra dar um rolezinho No Corolla GR Que é o Corolla Menos tiozão Que a gente tem hoje Aqui no Brasil Motor 2 2.0 Um desempenho legal Uma carinha mais jovem Mais bonita E Te levar também Pra conhecer Qual que é a visão De dirigir um carro Desse aqui Se você assistiu Meu vídeo POV Ou POV Chame como quiser Lembrando que aqui também Esqueci de falar O retrovisor Ele é fotocromático Bacana né E a qualidade do som Também É boa Enfim Bora dar uma volta aí É isso aí galera Exemplo ao Corolla Cross Afinal Afinal eu sinto falta De um auto Road Coisa do tipo Mas em compensação Aqui a gente tem um pneu Mais macio A gente tem suspensão Independente da traseira O que faz com que o carro Seja consideravelmente Mais confortável Tirando a questão do carro Raspar um pouquinho mais Aqui a gente tem um porta malas maior Um espaço interno muito bom E a gente tem mais conforto Na hora da condução Então é um carro Muito bom de andar Ele é muito confortável E além de ser muito confortável Também Ele une vários equipamentos Ali que torna esse carro Com um bom custo benefício Tirando algumas coisinhas Que eu acho que ele deveria ter Como por exemplo O ar Dual Zone A gente tem aqui A CC A gente tem piloto automático Tradicional também Caso você Não quer utilizar o adaptativo E a gente também tem Fala aí bosta Então aqui a gente tem Então a gente tem também O piloto automático adaptativo Não é isso que eu ia falar Mas a gente tem Piloto automático adaptativo A gente tem alguns equipamentos Como por exemplo Agora o novo Panel 100% digital Que é uma coisa Interessante A gente também tem Tudo pacoteado De frenagem Autônoma Todos os sistemas De condução De auxílio A condução do motorista E isso é bem agradável Quando a gente pensa Num carro novo E pelo preço que ele custa A gente espera Que ele tenha Algumas essas coisinhas Tem teto solar também Multimídio tem Na hora de alta Para o CarPlay Sem fio A gente tem um carregador Para indução Um baile De um acabamento Retrovisor Ele também tem ali A função De ponto cego Retrovisor aqui É fotocromático Enfim Essas coisinhas Então o que vai faltar São detalhezinhos Realmente muito pequenos Que provavelmente Não vai fazer Muita diferença Para você Como por exemplo Essa luz aqui Ser ou não ser em LED Não acho que isso Seja decisivo Na hora da compra Mas enfim Tem algumas coisinhas Assim Que Poderiam passar Mais modernidade Mas sinceramente Não faz Diferência Mas No geral É um carro Que eu gostei bastante O banco Ele é bem Confortável também Eu gosto Na verdade Dele ser Esse tecido Aqui Meio Meio um suede Eu até prefiro Do que ele seja 100% em couro Porque Pelo menos Nessa semana Que eu testei o carro Estava frio E esse friozinho Foi bem gostoso Andar com esse banco Que realmente Foi bem confortável Então assim É um carro Que no geral Ele agrada Mas também Não empolga Em muitas coisas Assim né O consumo dele É ok É bom Como eu tinha falado Depois eu zerei O odômetro Não Zerei o trip A média E rodei bem mais Na cidade Só E eu fiz 7.2 Mas eu peguei Bastante trânsito Então Verdade seja dita Não tive muita Muita chance De conseguir fazer Um bom consumo É horrível O consumo Não é Mas poderia ser melhor Não é nada demais Assim É normal E no geral O carro Se comportou bem Também assim O desempenho Do carro É bem justo A gente não tem Um carro Esportivo De fato Mas a gente tem Um carro Que tem sim Um bom desempenho Nas retomadas Nas acelerações Tudo mais Mesmo sendo Um motor aspirado A gente vê Que ele faz Um trabalho Bem digno Então Quando a gente Junta isso tudo E pensa que Por exemplo Esse carro Que custa Praticamente O valor Do que era Uma versão Completa De um Abarth Então quando a gente Pensa que A gente compra Modelos Como por exemplo Um Volkswagen De cross Custa isso E Bom A gente não tem Aquele nível De luxo A gente tem aqui Acabamento Em materiais Os equipamentos Vão ser quase Os mesmos Também Enfim É um carro Que quando a gente Tem esse olhar Comparação aos carros Da moda Vamos dizer É um carro Que vale a pena Só que É aquela coisa Os sedãs Estão Sumindo um pouco Hoje em dia Infelizmente E A gente Cada vez Talvez Veja menos Bom A BMW ID Acabou de lançar O King Por exemplo É mais uma marca Apostando em um sedã Aqui no Brasil Mas A gente vai saber Se ele vai Performar bem Nas vendas Só em breve Agora não tem como A gente saber ainda Que acabou de começar A ser vendido Mas claro Que por ser um sedã Ele vai vender menos Do que Os SUVs da marca Um Song Plus Um Song Pro Enfim Não vou falar Exatamente sobre o King Nesse vídeo aqui Sobre esse Corolla Porque Aquele carro lá Ele é Híbrido Ele é híbrido Então Esse aqui é 100% A combustão Se esse aqui fosse O Altis Hybrid Beleza Eu citaria Mas até falaria Um pouquinho mais Sobre isso E tudo mais Mas como não é Assim Eu andei muito pouco No carro Lá E também não tenho Muito o que falar Eu gosto muito Do Corolla E tendo a preferir O Corolla Hoje Para o meu uso R$181 mil A gente comprar A gente comprar Aquele King Lá Híbrido E comprar Esse aqui Sem custar combustão Eu ficava Com esse GR Aqui Eu ficava Com esse GR Mas assim É uma opinião Muito Olha o cara Folgado É É uma opinião Muito Como eu posso dizer Mas é muito cedo Para dar essa informação Então enfim No geral É um carro Que Renovou Alguns vitalezinhos Que era bom De renovar Esse aqui Paneiozinho De LED FD Total Enfim Eu acho Que Faltam pouquíssimos Detalhes Para esse carro Que fica Top mesmo Mas pouquíssimos Mesmo Então No geral É um carro Que evoluiu Então Eu gosto do carro Bastante Acho que é caro Continua achando Bem caro R$30 mil Eu lembro Quando ele foi lançado Em 2019 No final de 2019 Começo de 2020 Nessa geração nova E A versão Altis Premium Hybrid Lá Custava R$130 mil E todo mundo Caraca R$130 mil No Corolla Eu lembro Quando o Corolla Passou Do R$100 mil E tudo Já achou um absurdo Agora Bem vindos A realidade R$180 mil Mais Né Num Corolla E esse aqui Nem é o mais caro De todos Na verdade Pois é Acontece Né Mas a tendência É essa Vocês vão ver Um Corolla Passar de R$200 mil Infelizmente Mas vocês vão ver Não tem o que fazer Não sou eu que decido Isso também Não adianta Xingar aqui nos comentários Não é minha culpa Se eu pudesse mudar Alguma coisa Eu vou ter certeza Que eu mudava Enfim Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Dá aquele like Não esquece de se inscrever Também no canal Para ajudar a gente A Acançar nossas metas Aí Talvez agora Uns 16 mil inscritos Quando vocês tiverem visto Com certeza A gente vai ter passado Dos 15 mil Isso porque faltam Praticamente 50 pessoas 40 pessoas Para chegar nisso Enfim galera Grande abraço Até a próxima Tchau Tchau